O atual ministro da Justiça, Flávio Dino, foi o indicado do presidente Lula para uma das 11 cadeiras do Supremo Tribunal Federal, a principal instância da justiça no país. Dino ainda precisa ser aprovado pelo Senado em uma sessão que deve ocorrer nas próximas semanas. O perfil combativo no cenário político e também nas redes sociais levou o Dino a entrar em rota de colisão com políticos da oposição e do bolsonarismo, o que pode levar a resistências para a confirmação do seu nome. Eu sou Mariana Schreiber, repórter da BBC News Brasil, em Brasília, e nesse vídeo eu falo do perfil de Flávio Dino e o que esperar dele em decisões do Supremo sobre temas polêmicos. O escolhido de Lula para o STF tem 55 anos e já foi juiz de carreira antes de ingressar na política. Depois, atuou como deputado federal e governador do Maranhão, estado onde nasceu. Ele foi eleito senador em 2022, mas logo se licenciou para assumir o Ministério da Justiça. Dino é o segundo indicado do presidente na atual gestão. O primeiro foi Cristiano Zanin, advogado de Lula na Lava Jato. Se for aprovado no Senado, Dino entra na vaga de Rosa Weber, que se aposentou no final de setembro. Assim, a corte ficaria com apenas uma mulher entre os integrantes, a ministra Carmen Lúcia. Dino ganhou a confiança de Lula com sua postura crítica à Lava Jato e defesa da então presidente Dilma Rousseff durante o processo de impeachment. A relação se fortaleceu neste ano, quando passou a comandar uma das pastas mais importantes do governo e protagonizou a reação do executivo aos ataques de 8 de janeiro contra a sede dos três poderes. Foi nessa época também que Dino se aproximou do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, hoje um entusiasta da sua indicação para o tribunal. Como titular da Justiça, ele ganhou popularidade entre o público. Uma pesquisa do Instituto Coaeste apontou que ele só está atrás de Fernando Haddad entre os ministros mais conhecidos. Essa visibilidade também levou Dino a embates com políticos bolsonaristas. O ministro da Justiça costuma viralizar na internet com falas vistas como irreverentes e lacradoras. Um desses vídeos mostrou uma reação irônica de Dino durante uma audiência do Senado. O senador Marcos Duval, que costuma se apresentar como instrutor da SWAT, disse que esperava o afastamento do ministro por causa dos atos de 8 de janeiro e até sua prisão. Eu conversei com alguns juristas sobre o perfil de Dino e o que esperar nas sessões do STF em 2024, caso ele seja confirmado pelo Senado. Pedro Abramovay, que integrou o Ministério da Justiça nos dois primeiros governos de Lula, disse que a experiência de Dino credencia ele a um lugar de protagonismo no Supremo. Vadi Damus, secretário nacional do Consumidor, ex-deputado do PT e amigo de Dino há 30 anos, disse que a personalidade polarizadora pode redefinir o equilíbrio de forças na corte. A expectativa era de que Lula indicaria ao STF um nome garantista, ou seja, um jurista que daria mais ênfase nos processos aos direitos garantidos na Constituição aos acusados, como o uso de prisão preventiva só em casos excepcionais. Mas, à frente do Ministério da Justiça, Dino tomou decisões que contrariam esse perfil. Ele chegou a mandar ao Congresso um pacote que aumentava para até 40 anos de prisão, a pena em casos de ataque ao Estado Democrático de Direito, além de autorizar o bloqueio de contas e a apreensão de bens de acusados desses crimes, sem pedido prévio do Ministério Público. O pacote gerou controvérsia entre juristas e acabou não avançando no Congresso. Vadi Damus conta que Dino tem fama de mão pesada. Segundo Pedro Abramovay, o indicado de Lula ao STF tem um perfil mais à esquerda em pautas econômicas. Mas ele lembra que Dino foi pragmático e aberto à iniciativa privada à frente do governo do Maranhão. Pessoa de esquerda, assim, de esquerda e pragmático, etc. Não vejo ele de jeito nenhum como alguém ultra-estatista nem nada disso. Claramente, mais à esquerda do que o Barroso na pauta econômica. O Barroso é uma posição muito liberal, claramente, na pauta econômica. Acho que o Flávio não. O Flávio tem uma visão sobre o papel do Estado, etc. Já em questões controversas, como a pauta de costumes, a percepção é de que Dino pode seguir uma postura mais pragmática, com mais cautela e contenção, ainda mais em uma época de embates entre o Supremo e o Legislativo. Dino disse que é contra a ampliação da legalização do aborto em uma entrevista dada no ano passado ao jornal Valor Econômico e que o tema deveria ser evitado. Ele afirmou nessa entrevista, abre aspas, Eu sou filosoficamente, doutrinariamente, contra o aborto. E acho que a legislação brasileira não deve ser mexida nesse aspecto. É um tema que não tem consenso nem no nosso campo político. Acho que temas que nesse momento desunem devem ser evitados. Dino também já declarou, em 2019, em uma entrevista ao programa Roda Viva, ser individualmente contra o consumo de drogas, mas ao mesmo tempo se mostrou crítico ao atual modelo de criminalização. Na ocasião, ele disse que, pela perspectiva de política pública, o modelo atual está levando uma maioria de jovens negros da periferia, de baixa instituição, para o tráfico de drogas, prisão ou até a morte. É isso, pessoal. Siga mais da cobertura da nova indicação ao Supremo Tribunal Federal em bbcbrasil.com e nas nossas redes sociais. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.